Olá, eu sou a Ekedi, meu nome é Tânia, eu faço parte do Ilê Oju Ofá Danadana. Mas eu estou aqui hoje para parabenizar uma pessoa muito especial, pela qual eu tenho muito respeito e que eu amo muito. Ele é o responsável pelo Ilê Axé Oxum Odenitá, que é Pai Erivaldo, esse homem guerreiro, esse homem que nunca se cansa de lutar pelo povo de Axé. E agora, dia 29 de abril, esse Ilê está completando 34 anos. 34 anos de luta, de garra e de seriedade, por ele ser um babaruxá muito comprometido. Então, eu gostaria de desejar a Pai Erivaldo toda a sorte e saúde que minha mãe Oéá continue abençoando ele, levando para ele ventos só de prosperidade, de alegria, de saúde e de amor. E que ele continue a levar à frente essa casa com muita seriedade, que já é um dos terreiros que tem um respaldo muito grande na cidade de João Pessoa. Parabéns, meu Pai Erivaldo, e parabéns ao Axé Oxum Odenitá. Grande Axé. Parabéns, meu Pai Erivaldo, e parabéns ao Axé Oxum Odenitá.